Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rodovia Raposo Tavares, em Álvares Machado. Segundo a polícia rodoviária, o homem desobedeceu uma ordem de parada em Presidente Bernardes e fugiu em alta velocidade. Já no município de Álvares Machado, perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica, isso da rodovia. No interior do carro, os policiais encontraram 116 quilos de maconha. O homem segue agora a disposição da Justiça.